Final de ano, verão, o que a gente pensa mesmo, o que a gente gosta é de praia, né? Aí fala assim, poxa, eu quero fazer um cruzeiro, mas eu quero ir pra praias paradisíacas. Aí a primeira coisa que você vê, Caribe. Você pensa em Caribe, aí na hora de você ver um cruzeiro pelo Caribe, aí você bate assim, nossa, noventa e tantos por cento dos cruzeiros no Caribe exigem visto americano. Eu não tenho visto americano, ou não vai dar tempo de tirar o visto americano, ou o visto americano tá caro pra chuchu, pagando 160 dólares. E aí, olha, eu vou apresentar aqui pra vocês vários roteiros, porque todo ano tem Caribe sem visto oferecidos nessa temporada agora, que vai de novembro a abril, a Costa Cruzeiros e a MSC Cruzeiros, as nossas queridíssimas que sempre vêm aqui no Brasil, oferecem pagamento facilitado e o mais importante, tem roteiros, gente, com voo. Você tem toda a comodidade de pagar em 12 vezes sem juros, pega o voo em Guarulhos, voa pro Caribe, eles te levam até o navio, você faz o embarque, estresse zero, vai pra praias paradisíacas, porque os roteiros estão incríveis, e você tem o navio, uns navios mais novos da MSC, que vai tá lá, e também vai ter o Costa Fascinosa, que eu embarquei esse ano aqui no Brasil, e Costa Fortuna. Bora lá ver os roteiros e cruzeiros fabulosos de praias paradisíacas. Roda, vinha! Salve, Marujos, tudo bem? Bernardo da BP, cruzeiro.com, onde você compre seu cruzeiro pelo melhor preço garantido. E bônus, eu te dou o pacote prêmio de orientações e suporte WhatsApp, pra você embarcar tranquilo, seguro, sem desencontros, economizando com bebidas, com passeios, câmbio, é muito mais. Para Caribe sem visto, nós vamos ter três navios, o Costa Fascinosa, o Costa Fortuna, e o MSC Virtuose, que é irmão gemo do Grandiosa, que vai vir pro Brasil pela segunda vez. Vamos lá! O primeiro roteiro vai ficar por conta do MSC Virtuosa, que é o navio mais novo, um dos mais novos da MSC, porque ele é incrível, ele é todo high-tech, aquele que tem a teta de LED, igualzinho grandioso, igualzinho Oribe, que eu fui também no ano passado, e é de tirar o fôlego. E ele também vai oferecer pacotes com voo, tá, gente? Ou voo ou sem voo. Olha, na hora que você fizer uma cotação e ver, o voo já compra na hora, porque os voos acabam rapidinho, e depois você fala assim, pô, Bernardo, você falou que ia ter com voo, e não tem com voo, mas é porque a disponibilidade é baixíssima. Então, fica esperto, viu o voo, decide logo, porque eu sei que é complicado, né, sincronizar data do cartão de crédito, sua disponibilidade, disponibilidade de quem vai viajar com você, interesse de quem vai viajar com você, e outras pessoas que vão comprar outras cabines também, se vai estar no mesmo preço que o seu, porque varia cabine dupla e tripla, mas enfim, tá aqui, ó, o roteiro do MSC Virtuosa, zarpando de Forte France, aí ele vai pra... Nossa, meu francês é horrível. É... Pontepietra... Nunca foi, não sei como é que é, mas eu vi que tem praias paradisíacas ali, aí você vai pra Santa Lúcia também, praias maravilhosas, com total infraestrutura, mas quem gosta de escalar também tem os pitons, e quem é curioso tem... Muitas coisas ali são feitas com banana, eu lembro, eu acho que tem até mesmo, é shampoo feito à base de banana, e eu comprei, eu lembro, um ketchup à base de banana, e ó, uma delícia, é bem diferente, é uma ilha toda tropical, incrível, incrível. E depois você tem também, é, Bittstown Barbados, também Barbados, dá pra fazer mergulho, quem gosta de fazer mergulho, dá pra ir pra praia, é maravilhoso. Tem St. Vincent, tem St. George, e depois, em Granada, e depois de navegação, e termina, o roteiro de sete dias. Aí depois você tem o da Costa Cruzeiros, que também oferece a possibilidade de voo, mas você fica esperto, que não é à disposição, assim, não, é uma coisa difícil, chama, pacote é em si, mas vamos lá, você tem o Costa Fascinosa, que vai estar fazendo embarque em La Romana, na República Dominicana, então fica perto de Punta Cana, de repente você quiser andar esticadinho em Punta Cana, tá ali, fazer a navegação, aí depois Santa Lúcia, Bristão Barbados, igualzinho em M.S.E., vai pra Guadalupe, nossa, Guadalupe, aí depois vai Antígua, praias lindíssimas, aí você pega uma van, 10 minutinhos, tá na praia, linda, 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 e tem Tortola, que é simplesmente incrível, Tortola, você que gosta, também adora um lugar, um jipe, dar uma volta na ilha, passar e parar em praias assim, pequenininhas, que só tá você ali, ou então você pode se deixar também, ir pra praia, onde tá a galera ali, você que escolhe, aí depois tem outro roteiro do Costa Fascinosa, que vai pra Sankits, Tortola de novo, La Romana, aí é onde vai fazer embarque e desembarque, porque esse embarque aqui, ele vai ser feito em Guadalupe, depois vai pra Santa Lúcia, terra do ketchup com banana, não lembra, não esquece isso não, é muito gostoso, depois vai pra Bígita ou Barbados, e termina em Guadalupe, num roteiro de 7 dias, aí depois você tem o Costa Fortuna, são navios irmãos, tá, você vai fazer embarque e desembarque, em Forte de França, e vai pra Peté, 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 navegando, Bonner, nossa, Bonner, é, como a gente fala aqui em Minas, Bonner é fora da curva, é, uma coisa assim, extraordinária, lembro quando eu fui, aluguei um jipe, dei uma volta na ilha, barato, e fui num lugar que fica do lado, numa praia de nudismo, mas praia de nudismo é assim gente, você vai ver, não é o que você tá pensando não, você vai ver de tudo, numa praia de nudismo, você vai ver as vovozinhas lá, com tudo à vontade assim, lendo um livro na praia, e é mais o que você vai ver, é isso, sabe aquela mulher que você tava azarando na via ali e tal, não é ela que você vai encontrar ali não, mas enfim, do lado da praia de nudismo, tinha esse barzinho muito legal, tudo descolado, tudo colorido, que você pode fazer aula de kitesurf, aula de, nossa, fantástico, ou de windsurf também, a praia sim, águas cristalinas, e é incrível o visual da ilha, a ilha é pequenininha, é uma ilha holandesa, fantástico, povo bonito, muito europeu pelas ilhas todas, né, depois vai pra Curaçal, nossa, Curaçal também, nem se fala nada, em Curaçal você pode andar com golfinhos, e depois você termina em Forte de França, agora o outro roteiro do Costa Fortuna, tá aí ó, você vai fazer embarque e desembarque, navegando, Tortola, Saint-Jean, nossa, Saint-Jean, Saint-Martin, nossa, é, Pacetere em Sankits, e Forte de França, nossa, gente, tá um incrível esses roteiros aqui, eu, particularmente, eu sou amante de Saint-Martin, de carteirinha, mas eu também gosto de, é, Tortola e Bonner, agora, como faz tempo que eu não vou para Bonner, e eu adorei fazer o mergulho lá, e adorei do lugar o giro fazer aquela experiência que eu falei, eu iria para Bonner dessa vez, agora, e você, vai escolher um navio mais top, aí, é o Virtuosa, melhor roteiro, eu tô achando melhor roteiro, os da Costa Cruzeiro, mas gente, todos esses roteiros tem praias paradisíacas, qual que você vai escolher, porque eu só te falar aqui, esse só batendo na minha cara, final do ano chegando, dá vontade de ir, é agora, pagamento facilitado 12 vezes no cartão, você pode pagar em quantos cartões você quiser, parcelas a partir de mil e poucos reais, com voo, que eu tô falando com voo, e tudo incluso, pensão completa, olha, vagas limitadas nos voos, viu, não perca, falei isso, Caribe sem visto, precisa só do passaporte, valeu barujos, até, e aí, e aí, e aí,